Hoje é o dia nacional do teste do pezinho, obrigatório no país e disponível no Sistema Único de Saúde. O exame é realizado em todo o recém-nascido, entre o terceiro e o quinto dia de vida. O objetivo é detectar precocemente doenças como hipotiroidismo e fibrose cística. O teste do pezinho faz parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal e é feito com o sangue coletado do calcanhar do bebê.